Galera, bora conferir aqui o game Sea of Stars. E esse aqui é um RPG no estilo retrô que eu tô louca pra conferir. Eu tô muito animado também. Tudo que a gente viu desse game aqui parece muito maneiro. Ele vai ser lançado nessa semana aí e vai tá incluído na PS Plus. Eu vi que ele vai ser lançado pra Playstation 4 e 5, Xbox One, Series, Switch e PC. E a Gabi falou, né, cara, ele tem uma vibe retrô, assim, ele lembra em alguns aspectos o Chrono Trigger, Final Fantasy, e aqueles JRPGs clássicos. E olha só, véi, do estúdio indie. Eu acho que esse aqui pode concorrer, pelo que eu vi até agora, pra game indie do ano. Vamos ver, né, cara? Tô animado a esse ponto. E olha só, véi, ele tá em português brasileiro, cara. Isso é muito bom. Muito legal, né? Vambora? Vambora. Tem muito estúdio com orçamento, com AAA aí, que não tem nem legenda, nem dublagem. Exato. Aí, ó, Sea of Stars tem dois protagonistas. Escolha quem vai liderar o grupo. Isso pode ser alterado mais tarde e não afeta a história. Quem é que tu quer começar aí, Gabi? Com o Zayl ou com a Valerie? Ah, eu adorei os dois. Ah, eu... Valerie. Ah, então vambora. Monja nascida no solstício de inverno. Trilha o caminho da deusa guardiã Luana. Só dá uma espiada na história do Zayl. É um dançarino das lâminas nascido no solstício de verão. Trilha o caminho do deus guardião solo. Ai, também é legal. Escolha tua. Também é legal. Vou com a Valerie, que a Gabi escolheu. Ela tem um visual maneiro também. Putz, cara, tá bonitinho demais esse jogo, né, cara? Vamos lá. E a musiquinha é legal também, né, cara? Ah, lembra? Tem um Donkey Kong essa musiquinha. Então... Uma flautinha. Véio, esse aqui é pra galera das antigas. Aí a gente jogava demais esse tipo de RPG. Eu adoro esse estilo de jogo. Acho que a galera mais nova aí talvez não tenha tanto a vibe de curtir um jogo assim. Mas eu ia sugerir pra galera... Pra conhecer, né? Pra conhecer. Fiquem abertos a conhecer um jogo assim, né, cara? E tá dublado... Dublado não, tá legendado. Tá legendado, né, cara? Aí o girl, fala sério, foi demais. É, que viagem. O nevoeiro anciano não tava exagerando. É que legal, cara. Então, o eclipse será em breve e ainda nem chegamos perto da Ilha Espectral. Duvido que a gente ache um navio nessa altitude. Vamos descer então? Afinal, é o único caminho pra seguir. Bá que te bora! Bá que te bora, minha gente! Vambora! Olha aí, ó, cara. A gente tá controlando a Valerie. E aí a galera vai seguindo a gente. Já vi uma placa aqui, véio. Dicas de aventura. A exploração é uma experiência interativa. Você pode se içar ou saltar de quase todas as bordas com o botão X. Você também pode usar X pra se agarrar às superfícies escaláveis. Veja mais informações na seção como jogar do menu de pausa. Eu já dei umas piadas na seção como jogar, ele já explicava. Mas nada muito diferente do que a gente tá acostumado. Tudo intuitivo. Que joga RPG, esse tipo de game de exploração, né, cara? Basicamente a gente vai apertando X. Tá, daí queria descer ou subir ou tá. É, é isso, cara. Parece que esse cara sai reto. Sai reto aqui, cara. Véio, tá muito bonito esse jogo, né, cara? Tá fofinho, tá fofinho, caraca. A trilha sonora, véio. Eu ouvi falar que na trilha sonora teve gente que trabalhou no Chrono Trigger e trabalhou na trilha desse jogo, cara. Esse é o nível de referência que eles querem. Aqui tem uma plantinha que a gente pegou. Aí veio uma pergunta, cara. Tem uma corda aqui. Tem algum caminho pra gente ir aqui por cima? Eu acredito que deve ter algum segredinho. É, por enquanto ainda não. Talvez com outro caminho, né, cara? Algum lugar deve ter como ir. Dá pra gente cair direto aqui? Isso aqui parece ser inimigo, né, cara? Vambora direto, azar, véio. Bora! Tá, beleza, cara. Já vamos... É, por turno aqui o combate, né, cara? Cara, eu vi que a gente vê ali a ordem que a gente vai atacar com os nossos personagens da party. Vamos já botar direto um atacar? A gente vai tirar esse de baixo aqui pra corinho, véio. É porque ele é mais fracolita ainda. Vambora. Tem só dois, gente. 14 de dano, azar. Deixa eu ver de habilidades, cara. Arremesso, 3. Vou atacar. Aí eu vou com esse aqui que é mais estilo fortinho, cara. Vou dar um ataque direto. 21. Vulnerável, cara. Eu acho que ele é vulnerável. É um ataque físico, aparentemente, não é não? Eu não sei o que ele derrubou ali, cara. Derrubou um dinheirinho, pode ser? Acho que sim. Tá, a gente vai tocar. Deixa eu ver, cara. Eu tô na dúvida se eu ataco ou se eu uso um item, tipo, uma sopa de cogumelo. Pra recuperar um pouco dos... Ah, eu vou ser mais ousado, cara. Eu vou usar uma habilidade... Ah, ele tem a luz curativa. Azar, então, véio. Ah, pra tu curar, amiguinho. É isso. É que foi ele todo fofinho, né? Pô, pelo que eu vi, quando a gente dá dano, a gente ao mesmo tempo recupera a mana. Então é bom nunca tá com mana ao máximo, sacou? Porque aí a gente tá perdendo a possibilidade de recuperar a mana, né? Caraca, eles tão tirando o nosso fortinho ali pra corinho, né, cara? Então, tamo batendo só nele? Vamos lá, então, cara. Ela vai usar o arco crescente. No outro, no outro? Nesse aqui, ó. Nesse de baixo, cara. É, no de baixo? Peraí, cara. Ih, me confundi. Peraí, véio. Ah, foi nos dois. Ótimo. Foi nos dois. Ah, porque a arma dela é tipo um bastãozinho, uma lança. É, cara. Já foi de base, né, véio? Vamos lá, então. Vamos atacar. Deixa eu ver, cara. Vou atacar com ataque normal também, véio. Ah, já era, véio. Já era. Brabo demais, né? Tu cheio de estratégia. Muito bom, cara. Legal. Bom, 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 bom. Tá, seguinte. A gente pode ou usar uma skill curativa, que eu acho que é pra gente vai... Ah, lembra muito Donkey Kong, eu ouvi. É, cara. É o jogo das antigas, né, cara? É que eu amo Donkey Kong, então... É das antigas, né? Me lembra, sim. Vou dar uma rilada no nosso amiguinho. Deixa eu só ver os nomes deles. É a Valerie, o Zé e o Girl, né, cara? Ah, meio que tu acaba... O Zé e o Leão, ele é o amiguinho, mas ele tá na parte ali, né? A gente achou que ele não ia aparecer também. Só a gente controla ela como principal. Aí a gente pode usar as habilidades deles, os itens aqui, a gente começa com filé, com ervas, geléia... Tá, aquilo que tu catou ali, que era tipo uma erva, aquilo ali é pra fazer a comida ou tá pra comer direto? Então, deixa eu ver onde é que aparece aqui. Eu acho que a gente vai poder craftar. Não é tempero, Timara, ele com tempero? Aqui, tem temperas. É, aí ó, vai ter NP. Aí tem as receitas, né, filé com ervas. Aí vai poder preparar isso aqui, tem pescaria, a gente tem como coletar recursos, tem bastante coisa pra fazer aqui, pelo que eu vi, né, cara? Ai, não vou mentir, eu tô achando lindão. Tá bonito, né, cara? Pega ali, 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 brilhando ali, ó. Ah, é verdade, minha filha. Aham, aham. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui não dá pra... Olha, segredinho. Tu não consegue subir no... Que legal, né, cara? Tu não consegue, hein, porque ela disse que tu podia escalar com o X, né? Ah, aqui a gente pode subir, ó. Ah, aí tu vai ter que te dar volta pela corda pra ir ali naquele treco. É, deve ser algo do tipo, né, cara? Legal, né? Ai, que fofinho. É, e tá muito legal, cara. É que isso aqui me traz memórias de uma época que eu jogava muito o game nesse estilo, né, cara? Por isso que é legal. Muito legal. Mas fora isso, né, cara, pra galera que não tem essa parte afetiva com a coisa, me parece um jogo com design bem caprichado, né, cara? Pra um estúdio pequeno, esse... Olha aí. Sabotage o nome do estúdio, né, cara? É o estúdio do Canadá. Se eu não me engano, eu acho que é o segundo game deles, cara. Aham. Uma equipe pequena, acho que eles têm 20 e poucas pessoas na equipe, 23 pessoas, uma coisa assim. Olha aí, tem alguém nos espiando lá, Gabi. Caraca. Que poderosa. Já gostei, cara. Fazer no portal. Já abri um portal aí, velho. Após algumas aventuras, nossos heróis chegaram ao litoral. Na cidade portuária de Brisk, uma tripulação pirata prometeu levá-los à Ilha Espectral a tempo do eclipse. Com uma condição. Ah, qual é a condição? Caraca, tá! Qual é a condição? Olha só, velho, a taverna. Não acho que vocês têm outra opção, velho. Mas fazer um acordo com piratas. Eles até parecem legais pra mim. Ai, não sei tu, mas... Quer dizer, eu sei tu também, mas... Galera, assim, ó. Taverna. Já dá outro clima, né? Já dá outro clima, cara. Eu, velho, vou dizer pra vocês, esse jogo aqui, eu vou querer jogar, cara. Essa semana vai ter Starfield. A gente vai focar muito no Starfield. Mas, em off, eu vou querer jogar bastante aqui, velho. Tá muito fofinho. Vamos ver no que vai dar. Simbora. Eu já gosto de RPG, né, cara? Vamos lá. Eu pedi o café e expliquei que precisava estudar pra uma prova. Aí o servente disse. Ah, então um médio. Não, um pequeno. Respondi que era a prova final. Que era um grande! Meu Deus, cara. Ele pediu desculpa e me deu um grande, cara. Só quem já esteve a 10 metros de manovil. Ah, tá. Então vamos lá. Eles estão papiando aqui. Se quiserem ouvir uma história sinistra, acena uma fogueira e eu te acompanho. Hum, aí eu gostei, velho. Aí eu gostei. Uma história pirata. Vamos lá. Olha só quem tá aqui. É o Kinatan. O acordo é esse. Se não derrotar, eu vou ao Trade. Na queda de braço, temos algo pra ser recuperado. A Yolande que figura, né? Depois a gente leva vocês pra Ilha Espectral. Palavra de pirata. O que me dizem? E aí, Gabi? Aceita. Bora que te bora. Ah, vambora então, cara. Aceitamos. Quem é que vai ser o que vai disputar aqui? Aí, pessoal. Olha a queda de braço. É uma baguncinha, né? Tá, vambora então, velho. Como é que vai funcionar essa queda de braço aqui? Maravilha. É com a Yolande mesmo, cara. Ela parece boa nessa queda de braço. Ah, Valtrade, é com você. Já comigo, vocês são fortes demais. Não seria justo, velho. O Gal parece muito gente boa, né? E tem coisa mais legal que queda de braço com pirata? Vá. Tá, mas pega leve com coitado, velho. Eu não sei se vai ser coitado não, cara. É. Tá, eu vou ser o desafiante. Capitão clichê. Capitão. Valtrade. Capitã. Não facilite. Não podemos sair sem aquilo. Sim, Capitão. Beleza. Você parece durão. Tá pronto? No três. Um. Dois. Três. Como é? Como é? Uou! Ele tremeu uma milo. Olha. Olha o Gal, ele já tá até pulando. Meu Deus. Acabou, velho. Não teve nem chance, cara. E aí, Oland? Tá rindo ainda. Meu Deus. Bom, o que é isso, cara? Trapaceiro. É isso aí, pô. Trapaceiro. Foi mal. Eu perdi a parte em que a gente decidiu que camisa mágica não vale. É. Lamento, amigo, ordens da Capitã. Tá brincando? Isso foi demais. O Gal, o Gal é muito gente boa, velho. Gostou, cara. Aí, ó. Essa vai ser a minha melhor história. Vá. Aí, ele... Me mostrando de novo, velho. Apolgou, então, a sova. Olha ali, cara. Ali mostrando. Meu Deus. Sorte de vocês que não discutimos os detalhes. Devia ter negociado com a TV Chance, garoto. Essa lição é por conta da casa. A gente tinha que ter botado espere, velho. Aí, ó. Valtrade manda bem em tudo mesmo, velho. Aí, já ganhou um fã, velho. Pode crer, amigo. Agora já perderam o desafio. Que tal a gente conversar sobre aquela tarefinha, tá? A gente vai ter uma missão aqui pros piratas, né? Beleza. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra eles. Então, antes deles nos levarem pra Ilha Espectral. Capitã. Ao norte de Brisk, fica o laboratório abandonado de um antigo mago. O lugar está fechado há séculos, mas dizem que ele guarda uma moeda do Pacto de Morte Viva. O que você a quer? É um artefato poderoso. Um morto vivo pago com ela é forçado a cumprir ordens. Vou usar isso pra... Censurado contra spoilers. Ah, velho. Isso aqui é da demo, cara? O cara aqui está censurado contra spoilers, velho. Isso aí. Tá, como é que a gente vai? Foi o medo que afastou intrusos todo esse tempo, mas vocês parecem capazes de se virar em batalha, então não deve ser problema. Minha tripulação não lutará, mas te ajudará a entrar. A luta vai ser com a gente, então, né? Aqui não tem um pouco de magia, deve resolver. Ah, agora o visual está todo dos personagens, está muito fofinho. Está muito legal, né, velho? Tá, vou abrir o caminho até o laboratório e o nome chama o Kinnata. Espera, capitão, você não vem junto? Vou ficar aqui e fazer os preparativos pra nossa partida. Vocês já estão contando que vai dar tudo certo, ó. Pegue a moeda do Pacto de Morte Viva e me encontre nas docas. Sim, capitão. Aí. Aí, Yolande e Valtrade e Kinnata entram na barca. Tá. Se embora, então, falar com ele. Vou ficar aqui e fazer os preparativos pra nossa partida, tá? Beleza. É isso, cara? Então vamos ver o que mais que a gente tem pra fazer aqui. Vamos embora, né? Como é que a gente sai por aqui? Se embora, cara. Cidade portória de brisa. Vai, aí já pega um outro clima que é meio praia. Olha ali. Muito legal, né? Meu Deus, olha a água. Deixa você aqui doitado, cara. Que graça. Férias, melhor época. Bah. Isso é verdade, né, cara? Quem aí curte uma praia, velho? Nossa. A Gabi é louca por praia, né? Eu sou louca. Não é um castelo, é um forte. Quem sabe uma salamandra queira morar dentro dele. Olha só, velho. A vibe do jogo tá muito legal, né? Bah. Tá. Legal, cara. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Onde é que tá o barco, né, cara? Ô, sorte. Tem um monte de mercadorias e os únicos marinheiros à vista são piratas. Delinquentes é o que são. Me recuso a negociar com bandidos, velho. Não repita o que eu falei. É, te mostro. Deixa eu deixar de ser quieto. Tá. Ok. Tem NPC aqui, né? Boas-vindas interessadas no novo equipamento. A gente tem 87 de ouro, né, cara? Vamos lá. Tem tampa de pedra. Isso aqui é uma arma, velho. Isso é uma arma? Tipo, um escudo? Parece um escudo, cara. Aumenta o ataque e aumenta o ataque mágico. É isso? Cinto do poder. Azar, velho. Vamos botar esse aqui no... Tá, eu comprei, né, cara? Comprei. Bora que te bora. Tá, deixa eu pegar aqui e equipar. Ele tá com a tampa de caldeirão, cara. Então eu vou botar a tampa de pedra. É isso. Um ábaco. Tá, beleza. Vamos ver o que você tá vendendo aí. Tão de saída que tá comprar meus legumes frescos. Batata. Ai, tem um filezinho, cara. Vamos comprar esse filezinho aqui. Azar, comprar os três, velho. Meu Deus, o mais caro. Comprar tudo, velho. Vou até recuperar mais também. É que já é a refeição completa. O que é isso aqui, cara? Um livro. Ah, esse é pra salvar. Tá. Beleza. Honra de pirata. Tá salvo, velho. Olha isso aqui, tá mandando sorvete, cara. Pintando outro. Tá meio diferente a pintura, não tá, né, cara? Tá, até a chapeletinha. Tá diferente, pô. Ok, de vocês aí. Lamento, saia restrita na versão demo. Tá, beleza. Ok. Pra cá tem mais coisa ainda, cara? Quem é você? Eu soube que tem um pessoal indo pra Ilha Spectral. Será que não sabe o que tá rolando? Sim. Olha o baúzinho aqui. Achou uma concha. Pra que será que serve a concha? Será que a gente consegue vender? Essa concha. Vamos voltar aqui. Aí não tem que descer na água, hein? Caraca, será que... Fica a barca aí à esquerda, não é? Tem a barca e tem o navio aqui, né? O barquete Tico, que é o pequenininho. É o pequenininho. Que da hora, velho. Dá pra gente explorar a água aqui. Tá, beleza. Será as músicas? Eu tô assim, ó. Tá muito legal, né, cara? Eu vou ver aqui se tem um mapa pra gente se guiar agora. E faz mais sentido ser aquele barco que tá encostado ali na beira, né? Esse da direita. Faz mais sentido, né? Deixa eu ver, velho. A gente não interagiu com todo mundo aqui, né? Aqui pra baixo. Eu falei com vocês aqui. Minha família gosta tanto de barcos que fala neles todo dia. Fico feliz que finalmente pude trazê-la pra Brisco. Tá, beleza. E vocês aí? Eu adoro essa maresia no ar. Você aí curte a maresia. Tá. Então eu procuro de um novo esquife, mas ainda não sei qual eu quero, velho. Ok. Deixa eu tentar só vender aqui o rolê, cara. Que eu acho que eu não tentei vender, né? Ah, dá pra vender o filé? Ah, não. Eu achei que desse pra vender aquela concha, velho, que a gente pegou. Que pegou no baú, né? Ainda não descobri pra que que era. Não tem como equipá-la de alguma forma? Sei lá, algum acessório? É, eu não achei ela no inventário, velho. Tá, beleza. Pra cá a gente... Ah, aqui embaixo? Ah, é daqui que a gente veio, né, cara? Putz, que legal. Tem muita coisa pra ver, cara. E tá super bem detalhado o cenário, né, não? É. Ah, esse é o baracão, não é? Não, esse é a concessão. O oceano sempre traz sonhos e enganos. Do que será que ele tá falando, velho? Ah, aqui tem um quarto, cara. Uma rede, olha. Olha aí. Ah, uma... Tipo, a fogueira, uma lareira, né, velho? Então ela disse que ia contar uma história. Ah, aham. Olha a galera aí, cara. Eu disse assim, na fogueira que eu já tô chegando. Muito bom, velho. Não temam, aventureiros. O caminho até o laboratório abandonado vai se abrir. Ou não me chamo o que, né, Tana? Ah, ele disse que ia abrir, pô. Ar fresco e minha missão digna são tudo que eu quero nessa vida e na próxima. Esse lugar é incrível. Esse é o mais querido, né? Espero que MocoMuito esteja bem. E ela aqui, velho. Estão prontos pra me ver abrir uma passagem? Sim. Há quanto tempo será que esse mago viveu? Ah, dá pra trocar de personagem, cara. Peraí, cara. Ah, ele não troca aqui, velho. Mas dá pra trocar. O jogo disse que dava pra trocar de personagem, né, cara? É... Descansar, velho. A gente pode cozinhar aqui também, né, cara? Se a gente quiser cozinhar alguma coisa na fogueira. Descansar todos. É. Beleza. Ela já foi. Dei aquela recuperadinha. E simbora. Tá, o que mais que a gente tem pra fazer aqui, velho? Aqui a gente já foi. Tem alguma coisa que a gente não fez na taverna aqui, velho? Não, eu acho que era pra ir na fogueira mesmo quando veio descansar. Boas-vindas ao leve ostentação. Ostente com humildade e responsabilidade, cara. Vem ferrando que é esse o texto, velho. Se tu vai ali pela praia, o que é que tem? Vamos ver, cara. Aqui é só a praia mesmo, né? Ah, podia pegar uma cadeirinha aqui e ficar por aqui, né, não, velho? Ah, isso aqui a gente já tinha falado, cara. Que não é um castelo, é um forte, né, cara? Simbora. Deixa eu voltar aqui pra ver se a gente... Deixa eu passar alguma coisa aqui na... Putz, tem um monte de gente aqui, cara. Nem é novidade pra mim, já que eu praticamente inventei isso. O que eles estão falando, velho? E aqui, o que você tá fazendo, cara? Boa tentativa no desafio da queda de braço. Não esquenta, ninguém nunca venceu, Valtrete. Pegadinha, então. Beleza, cara. Aqui. Não dá pra interagir, né, cara? Ela disse que ia ficar aqui pra fazer os preparativos, né, velho? Tá, vambora. Vamos lá pra fora. O que que era relíquias mesmo? Ah, isso aqui, ó. Isso aqui é pra quem quer ter a experiência de jogar de uma maneira mais fácil, assim, mais tranquila. É o amuleto da narrativa. É como se focasse na narrativa do jogo, né? Sim. Que ele dá mais 100 pontos de vida máximos e cura automática de até 75% depois do combate, né? Ah. Esse aqui também dá uma facilitada, né, cara? Ah, eu acho legal os jogos que eles permitem que todas as pessoas tenham interesse, né? Independente do seu nível de jogabilidade. É. Vamos pra você, então, velho. Sim, bora. Ah, pra cá acho que a gente não explora muito, né? Pra galera da gameplay caótica, pra galera da gameplay de pro player. Pra todo gosto. Você sabe o que aconteceu no Levels Tentação? Não, foram os piratas outra vez? É o que parece, dizem que a mesa foi destruída de novo, cara. Foi a gente, mano. Esses malditos piratas sempre aprontando alguma, cara. E a gente, assim, ó. Foi a gente na queda de braço. Disfarçando. Tá. A gente, mais ou menos, né? Que foi mesmo, é o malandro. Foi o Valtrade lá, né, cara? Os outros tinham ido pra barca. É, cara. Aqui tinha uma outra seção da praia que a gente não tinha vindo ainda, né? Você viu a capitã deles? Ela parece tão legal. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. Tá. Ah, que outro baú, velho. Tá vendo? Ah, boa. O jogo, velho, ele dá uma premiada se a gente busca em cada canto. Pra quem vasculha os cantinhos. Isso eu acho legal, velho. Eu também acho, porque... Aqui, aqui. Olha aí. Seis frutos do mar, velho. Tá legal, velho. Eu já curto ficar buscando tudo que é canto assim, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa escondida aqui em cima também. É capaz de ter algum baú, alguma coisa assim, né? Aí, ó. Ah, olha aí. Bauzinho, cara. Roupa de pirata, né, cara? Véi, tem muita coisa escondida aqui, cara. Ah. Olha quanta coisa tem, cara. Que aí, depois é que eu me dei conta que tinha que escalar, né, velho? Aqui, deve ter uns lugares escondidos assim atrás dos prédios, né? Lembre-se de sincronizar os ataques e bloqueios, velho. Que porra era por cima aqui, cara. Era aí. Ok. Vambora, então, velho. Pra que lado? A gente vai pra... Abaixo? Será, velho? Vamos dar uma olhada aqui, né? Uma composição especial do Sr. Mitsuda está aqui nas cascatas de coral. É esta área de acesso restrito. Tá, beleza. Então, vamos lá pra cima. Olha como está bonito. Olha o dragão ali, velho. Se liga ali. Bah, muito legal. Muito bom, né? Lago de pesca. Ah, aqui a gente pode ver, ó. Tutorial de pesca. Aperte X pra lançar a linha, sempre com força total. Ajuste a posição da boia ainda no ar. Com L, pressione X pra lançar na água. Se a boia for lançada perto de um peixe, ele morderá a isca. Depois, arraste o peixe e recolha. Não recolha a linha fora da zona, senão se romperá. Meu Deus, cara. Parece difícil. Pera aí. Pera aí. O que é isso? Vai pescando a grama. O que é isso? O que é isso? Aí. Já puxa. Puxa. Oh, pescou uma caravela. Beleza, já virou filé. Ok. Tá, beleza. Aqui essa área eu acho que é só pra pescar, né, velho? Então vamos fazer o seguinte. É quando tu tiver, por exemplo, sem recursos e tal, tu já sabe que tu pode pescar ali. Pra cozinhar numa fogueira, né, cara? Cozinhar a caravela, né? Nunca tinha pensado nisso. Laboratório do lago. Não, do lago não. Do mago. Abandonado. Ok. É isso, né, velho? Vamos entrar aí. Como é que a gente vai entrar? Com o portal? Magia, certeza. Gostei desse cajado aí, velho. Um. E aí, meu filho? Eu encontrei a porta, mas pelo jeito só vou conseguir abrir uma frestinha. Valtrade. Se prepara, colega. Bora que te bora. Aí, ó. Começa. Meu Deus. Simbora, filho. Aí, ó. Meu Deus, cara. Muito forte. Yolandia, depressa. Se você é grandão, demolição é o meu sobrenome. Aí. Bah! Dinamite? Boa, minha filha. Tome essas suas ruínas velhas. É um jeito de resolver, né? Tá. Beleza. Bom trabalho, Marujos. Melhor avisar a capitã que a nossa parte da missão foi um sucesso. Ah, eles combinaram de só nos colocar lá dentro. A gente quer explorar, né? Vou ficar com eles por enquanto. Claro, é sempre bom ter um mago por perto, né? Eu mostrarei como sou um aliado valioso. Ou não me chamo Kinnathan. Como quiser, então, né? Você vem, Valtred. Boa sorte aí. Massa, velho. Tá, simbora. Vamos entrar no laboratório, então. Vê que segredos. Será que é tipo uma dungeonzinha? É tipo uma dungeon, né? Nossa, que lugar inusitado. E vejam só esse dispositivo. O que será que ele faz? Muita coisa mesmo. Porque vocês não exploram pouco, né? Ah, legal. Laboratório do mago abandonado. Ah, então, velho. Tem isso aqui, ó, cara. A gente vai, tipo... Empurrando as brevas. Empurrando. Para o caminho. Aqui tem um save. Vamos salvar em cima. Na verdade, eu deveria salvar num outro slot. Mas tudo bem, né? Agora já foi. Aqui é a fogueira, caso a gente queira descansar, não é não? É... Eu acho que vamos por aqui, né? Ah, aqui não dá. Ah, dá para escalar? Visual, a cada área está... Ah, simbora, acho que desceu, né? É. A cada área está ficando bem diferente também, né? Tá, isso é legal também, né? Ok. Deixa eu ver se a gente interagir aqui com esse negócio. Piramidinha, né? Parece que você devia emitir luz, mas está inativo no momento. Então tem meio que um puzzle aqui, né, cara? Aqui dá para subir. Mas não dá para interagir com isso daqui, né, cara? E nem bater aí, né? E nem bater, né? Vamos ver. Mas para onde é que continua o caminho, cara? Eu tenho a impressão que seria para cá, não é não? É, cara. Vamos fazer o seguinte, cara. O vídeo já está ficando com meia horinha aí, cara. Eu estou animado com esse jogo, cara. Também achei muito bonito. Achei fofinho. A música gostosa também, animada, né? É, velho. E eu achei bem legal. O combate a gente viu um pouquinho, né? A gente viu do comecinho, mas eu achei legal também. Mas já deu para ter um gostinho, né, cara? Já deu para ter um bom gostinho. Ó, então é o seguinte. O jogo vai ser lançado ainda nessa semana. A gente conferiu aqui a demo, né? Ele vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One, Series, Switch e PC. E a galera de PS Plus vai ter ele no catálogo já no dia do lançamento. Eu só não me engano é na Playstation Plus Extra e Deluxe, né, cara? Valeu, galera. Vamos ficando por aí. Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo. Vocês curtiram? Comentem aí se vocês gostam desse tipo de jogo, não gostam? Acham muito textão, não acham? O que vocês acham? Ah, não acham. Então, ó. Quero saber a opinião de vocês também. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho